Recado do telespectador, vamos comigo! Boa tarde, Nico! Sou de... o dia tá fora do lugar lá, sou Celina de Capelinha. Aí, entendi aqui, ô Celina. Nico, oi! Quero homenagear essas duas mulheres da minha vida. Minha mãe, Tiana, e a filha, Camila, que amo. Elas são demais. Sou do bairro Vila Operária, lá em Capelinha. Ela diz, você é espetacular. Viu? Ela que falou. O que que ela falou que eu sou de Nike? O que que ela falou? Fala mais, com mais... É espetacular! Aí, garoto! Beijo pra Celina e pra Capelinha. Viva a Capelinha! Nosso Deus, na hora de ir embora! O que é isso? Você viu? Como? Que negócio diferente é esse? Gostei, hein, rapaz? Nunca tinha visto isso aqui, não. Deixa eu ver o que que é lá. Boa tarde, Nico. Pergunta o Gabigol o que que é. Pega pra ele falar o que que é. O Gabigol que domina essas comidas e tudo aí. Boa tarde, Nico. Salada tropical. É isso aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Vamos almoçar? Vamos, ainda mais que é salada tropical, o Gabigol falou. Aí, ó. Nada melhor que almoçar assistindo o Balan Geral. Você são nota 100 mil. Mande um abraço pra Laurinha. Ela está viajando e gosta muito de vocês. Abraço a todos da produção. Isso é uma salada tropical? Parece que é carne. Pode ter carne no meio de salada? Proteína. Eu não entendo nada do negócio de proteína, cafeína. Faltou feijão. Eu sei. E pro Niquim faltou o quê? Arroz. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estou joia, Eunice. Morrendo de fome aqui hoje. Eu sou Eunice Cássio de Teoflotone. Centro. Gostaria de pedir pra cumprimentar meus filhos Samuel, Saulo e Milena, que estão sempre assistindo o Balanço. Um jornal de ponta, de ponta, de ponta. Sempre estamos interagindo com tudo que acontece na região. No Brasil. Aqui você deixa, fi, ó. Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. Tudo aqui na TV Leste, é? Olha, diz ela. Sua equipe é extraordinária. Hein? Inclui todo mundo, tá? Cadê o Saulo? Não, isso aqui é os filhos dela. É o Saulinho, não. Peraí, Saulinho. Calma aí que você é 6,55. Aqui é outro Saulo. Meus filhos Samuel, Saulo e Milena. Filhos dela. Agora, sua equipe é extraordinária. E você é a do MG Record também. Onde está o Saulo, o Bernardo. O professor. Daqui a pouco eu vou só fazer a chamada dele aqui. Falando em Saulo. Só deu Saulo hoje, hein? Fala, Nico. Aqui é o Saulo. O outro Saulo. Estou falando da casa da minha avó no bairro nosso, ó, das graças. É, eu sei onde você está, rapaz. Eu sei onde você está. Do lado aí vende um salgadinho, hein? Prito, bruto. Me recuperando dessa dengue que me pegou de um jeito forte, mas estou bem. É, se cuida aí. Muita água. Água de coco, né? Aquele isotônico. Água e por aí vai. Queria mandar um abraço para o Evanique. É. Ele é da minha igreja. Uma ótima terça para nós. É. Acabou? Próxima. Ué, foi falar no seu. O Gabigol já sapecou a trilha lá, ué. Alguém mandar um abraço para você é para acabar o jornal, rapaz. Boa tarde, Nico. Me chamo Ana Cristina. Eu sou do bairro IP. Quero mandar os meus parabéns para minha irmã, Marilene, lá de BH. Lá de BH? Hoje ela está fazendo aniversário. Te amo, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Nico, não posso deixar de te elogiar. Você é mil. Ana Cristina. Beijo para você. Beijo para sua irmã. Está lá em BH. Acompanhando o BG, né? Manda para ela em homenagem. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um beijo para minha mãe. Iara. É a Lara. Aí. E agora? Me fala se é I ou se é L. O L quando é maiúsculo é assim. Aprendi sim agora. Próxima. Está certinho. Falei certo. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Cacildo JK3. Meu amigo Cacildo. Eu já vi figuras ali, ó. Manda um abraço para os meus amigos da Pelada da Amizade. Valeu, meu amigo. Um abraço para você e sua equipe. Ali está o Jairinho Abto. Aqui expulsa mesmo de com força. E essa pelada... Vamos lá tomar um café um dia, né? Com o domingo de manhã. Aí depois o Pacumã faz uma pela égua. Serve um pela égua e um churrasquinho lá. Valeu, Cacildo. Saudade de você. Você me abandonou, Cacildo.